Na direita, tentando de alguma forma o jogador Paulinho, passou, é gol, cruzamento do Paulinho e o que o Souza não esperava, gol da equipe do Miramar. Aos oito minutos do primeiro tempo, o inacreditável aconteceu. Bateu, cruzamento do lateral, o Paulinho aqui pela direita, chegou lá o atacante da equipe do Miramar, conseguindo... ...do Tubarão do Porto, tá ok garoto? Deu bem, Nino Paraíba foi amarelado, lá o cruzamento na área, bateu! Gol do garotinho, um potinho, Jota! Cruzamento na área e tá lá! Empate da equipe do Souza, aos vinte e quatro minutos do primeiro tempo, é gol! Ele, o garotinho Rodrigo Potti, manda pra exemplo. Jota, vamos conversar aqui com o técnico do Souza Sporting Club, que vai analisar esse jogo do Dinossauro do Sertão, agora, aqui na tela da TV Diário do Sertão. A gente agora, vamos esfriar a cabeça, vamos conversar com o nosso presidente, pra que a gente possa ver, né, o que é que a gente pode buscar, o que é que a gente pode trazer de reforço. Vamos analisar, né, conhecendo o nosso grupo agora, com o dia de trabalho e o jogo. A gente esperava bem mais pelo treino que a gente fez na segunda-feira, pela manhã e à tarde, mas é isso, é ter paciência, é ter tranquilidade. A gente sabe que tá vindo com resultado negativo dentro de casa, que tem que frisar bem o ânimo parte dentro de casa, é um resultado, como se fosse uma década pra gente, que queria permanecer nesse G4, buscar essa melhor colocação dentro da tabela. Agora, é ter tranquilidade, temos aí 12 dias pra que a gente possa trabalhar, sentar, conversar com o presidente, pra que a gente busque a melhor maneira possível pra gente sair dessa situação. Há alguma sugestão contra a fração? Temos, temos, né, mas a gente vai sentar, né, frio depois do jogo amanhã, temos que baixar um pouco essa adrenalina pra gente não agir, né, com a razão. Tem que ter muita tranquilidade pra que possa buscar esses reforços da melhor maneira possível, que venha nos ajudar a não ser mais um dentro do grupo. Então, tem que ter tranquilidade. A gente sabe que o torcedor, sabe que a imprensa, sabe que todo mundo, nós também queríamos esse resultado positivo, né, mas a gente tem que ter tranquilidade pra que a gente possa trabalhar nesses dois dias que nos restam pra gente buscar melhorar a equipe e buscar o resultado positivo. Qual o setor que o senhor acha que precisa de contratação no exato momento pro seu esporte? Qual o setor? Não, a gente vai analisar todo o grupo, né, agora eu tenho conhecimento de todo o grupo na minha mão. Então, eu vou me oferecer agora há pouco pra vocês, vou sentar com o presidente, vou falar pra ele, vamos buscar os nossos reforços, os nossos resultados, porque é com trabalho, com trabalho, a gente sabe que a gente precisa de reforços, sabe que na hora que apertou um pouco, né, alguns atletas deixou a desejar, né, mas a gente não tá aqui culpando os atletas. O culpado sou eu que tô na frente da equipe e vou buscar reforços junto com o presidente pra melhorar o mais rápido possível essa equipe, pra gente voltar os resultados positivos, que é as vitórias.